Olá amigos, olá amigas do canal Meu Desalves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Hoje atendendo o pedido do nosso amigo Braulio, lá de São Carlos do Ivaí, Paraná. Ele me pediu para que eu homenageasse os atores que fizeram filmes de faroeste que já faleceram. Ele me mandou uma lista de 12 a 15 nomes e eu fui me aprofundar na pesquisa para fazer uma homenagem mais completa para você. Olha a quantidade de grandes lendas do cinema que fizeram filmes de faroeste, não é brincadeira. E vamos homenagear todos os atores que fizeram o faroeste que já faleceram. São grandes lendas do cinema. Acompanhe o nosso vídeo. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Durante o vídeo, a gente vai mandando alôs para os nossos inscritos. E vamos começar com essa lenda. Lee Van Cleef. Quem não lembra, né? Clarence Leroy Van Cleef. Nasceu em Somerville, no estado americano de Nova Jersey, em 9 de janeiro de 1925. E faleceu em Oxnard, na Califórnia, em 16 de dezembro de 1989. Foi um grande ator. Nós vamos falar apenas dois ou três filmes para que o vídeo não fique tão longo. Essa lenda fez... Mataram ou morrer? O Rei do Laço, Sem Lei e Sem Alma, A Fúria dos Sete Homens, filme fantástico, entre tantos outros. Lee Van Cleef faleceu de um colapso cardíaco aos 64 anos de idade. Em sua residência, ele foi sepultado no Forest Law Memorial Park, em Hollywood Hills, Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. E alguns, a gente fez questão de pesquisar também os seus túmulos, para você conferir. Vamos agora homenagear George Kennedy. Falamos dele recentemente no nosso canal. George Kennedy. George Harris Kennedy Jr. Nasceu em Nova York, em 18 de fevereiro de 1925. E faleceu em Eagle, em 28 de fevereiro de 2016. Ele fez filmes como Os Filhos de Kate Elder, Os Doze Condenados, e muitos outros filmes de faroeste. Mas o seu filme de destaque realmente foi o Corra que a Polícia Vem Aí, ao lado de Leslie Nielsen. Já em outro sistema, que é o de comédia. Ele sofria de problemas cardíacos, já havia alguns anos. Ele faleceu no dia 28 de fevereiro de 2016, devido à insuficiência cardíaca, em uma casa de cuidados e ativos para idosos. George Kennedy tinha 91 anos de idade. Um dos maiores atores do gênero faroeste. John Wayne. Marion Michael Morrison. Nasceu em Winterset, em 26 de maio de 1907. E faleceu em Los Angeles, em 11 de junho de 1979. Fez filmes no tempo das diligências. Rio Vermelho, Legião Invencível, Rio Bravo, Marcha dos Heróis, O Álamo, entre tantos outros. John Wayne foi diagnosticado em 1964 com câncer no pulmão, tendo passado por uma cirurgia de todo o pulmão esquerdo, além de quatro costelas. John Wayne faleceu em 11 de junho de 1979, aos 72 anos de idade, em decorrência de um câncer no estômago. Ele está sepultado no Pacific View Memorial Park, em Corona del Mar, condado de Orange, Califórnia. Bud Spencer, esse é fantástico, tanto nos filmes de faroeste como comédia. Ao lado do seu parceiro, Tennessee Hill, graças a Deus ainda continua entre nós. Bud Spencer, seu nome verdadeiro era Carlo Pedersoli. Nasceu em Nápoles, na Itália, em 31 de outubro de 1929. E faleceu em Roma, na Itália, em 27 de junho de 2016. No faroeste, fez filmes como Os Quatro de Ave Maria, Trinity, que foi uma série de filmes maravilhosos, Uma Colina dos Homens Maus, e Trinity, Ainda é Meu Nome, além dos encrenqueiros, sempre ao lado do seu parceiro, Tennessee Hill. Bud Spencer faleceu aos 86 anos de idade, em Roma, em 27 de junho de 2016. A causa do falecimento não foi revelada, mas seu filho declarou que o ator ficou com a saúde debilitada, após ter sofrido uma queda em sua casa. Ele foi sepultado num cemitério Campo de Verano, na Itália. Esse também era uma lenda. Hill Breiner, nasceu em Vladivostok, na Federação Russa, em 11 de junho de 1920. E faleceu em Nova Iorque, em 10 de outubro de 1985, com um ator russo-americano. Fez clássicos no cinema, e principalmente no oeste, como Sete Homens e Um Destino, que é um clássico, A Volta dos Sete Homens, e também Onde Ninguém Tem Alma. Hill Breiner, faleceu aos 65 anos de idade. Ellie Wallach, nasceu em Nova Iorque, em 7 de dezembro de 1915. E faleceu em Nova Iorque, em 24 de junho de 2014. Seus filmes de destaque foram Sete Homens e Um Destino, A Conquista do Oeste, e Três Homens em Conflito, entre outros. Ele faleceu aos 98 anos de idade. Esse também era uma lenda dos filmes de ação. Charles Bronson, Charles Dennis Buczynski, nasceu em Annefield, no estado norte-americano da Pensilvânia, em 3 de novembro de 1921. E faleceu em Los Angeles, em 30 de agosto de 2003. Entre seus filmes de destaque, Era Uma Vez no Oeste, Poker, O Treino Inferno e, claro, os filmes da série Desejo de Matar. Já era outro estilo, ele se adaptava bem e virou uma lenda dos filmes de ação. Charles Bronson, sofria do mal de Alzheimer, e faleceu em consequência de uma pneumonia, aos 81 anos de idade. Ele se encontra sepultado do Browsville Cemetery, em West Windsor, em Vermont, nos Estados Unidos. Steve McQueen, outra lenda do cinema, dos filmes de ação e do Far West. Terence Steve McQueen, nasceu em Backcrow, Indiana, em 24 de março de 1930. E faleceu em Cuidado Juarez, no México, em 7 de novembro de 1980. Entre seus filmes de destaque, estão Procurado Vivo Morto, Nevada Smith, Sete Homens e Um Destino. O ator foi vítima de mesoteloma, câncer da membrana, onde envolve os pulmões e, por vezes, chamados doença do amianto, quando faleceu. Aos 50 anos de idade, seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Giuliano Gemma, grande ator. Nasceu em Roma, na Itália, em 2 de setembro de 1938. E faleceu em Civitavecchia, em Roma, em 1 de outubro de 2013. Era conhecido como Cowboy Italiano. Entre os destaques, estão uma pistola para ringo, um dólar furado, sela de prata e o preço do poder, entre outros. Em 1 de outubro de 2013, Giuliano Gemma colidiu seu veículo, perto de Cerveteri. E faleceu logo após chegar ao hospital. Outros passageiros também ficaram feridos. Ele tinha 75 anos de idade. Esse ator também era fantástico. Kirk Douglas, uma lenda. Insur Danielovich Densky. Nasceu em Amsterdã, estado americano de Nova York, em 3 de dezembro de 1916. Faleceu em Beverly Hills, na Califórnia, em 5 de fevereiro de 2020. Entre seus sucessos, no faroeste, Um Homem para a Forca, Sem Lei, Sem Alma e O Último Pôr do Sol, entre tantos outros. Ele era pai dos atores Michael Douglas, que também é uma lenda de cinema, e Eric Douglas. Kirk Douglas faleceu de causas naturais em sua casa, Selenidade, em Beverly Hills, Califórnia, nos Estados Unidos, em 5 de fevereiro de 2020, aos 103 anos de idade. Teve uma vida longa de sucesso. Harry Fonda. Harry James Fonda. Nasceu em Grand Island, no estado americano do Nebraska, em 18 de setembro de 1905. E faleceu em Los Angeles, em 12 de agosto de 1982. Entre seus sucessos, Sangue de Heróis, Era Uma Vez no Oeste, Jess James, entre outros. Ele faleceu vitimado pela doença crônica no coração. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas. Ele tinha 76 anos de idade. Antony Stephan. Ele era um ator ídolo brasileiro. Antony Luiz de Tefé. Nasceu em Roma, em 21 de julho de 1930. E faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de junho de 2004. Ele nasceu na Embaixada Brasileira, na Itália. Por isso que ele era ídolo brasileiro. Fez grande sucesso. Era conhecido como Dejango Brasileiro. Os Dez Homens do Oeste. Ele fez Só Contra Todos, Um Caixão para o Xerife, Johnny Texas, Pistoleiro Marcado por Deus, entre outros. Antony Stephan. Ele residiu na cobertura no Leblon, aqui no Brasil. Onde faleceu em 2004. Aos 73 anos de idade. Vamos falar agora desse grande ator. Paul Newman. Dos astros do cinema mundial. Paul Leonard Newman. Nasceu em Shaq Higgs, no estado norte-americano de Ohio. Em 26 de janeiro de 1925. E faleceu em Westport, no estado americano do Connecticut. Em 26 de setembro de 2008. Com um grande ator. Entre seus filmes, vamos destacar 4 Confissões, Multicasting, Oeste Salvagem, entre tantos. Após encerrar as sessões de quimioterapia contra o campo. O ator Paul Newman foi informado que teria poucas semanas de vida. Tendo pedido aos médicos e aos seus familiares para deixar o hospital. E ser levado para casa em Westport, em Connecticut. Ele faleceu no dia 26 de setembro de 2008. Rodeado de seus familiares e amigos. Seu corpo foi cremado. Ele tinha 83 anos de idade. Um dos maiores atores de todos os tempos. Clark Cable. William Clark Cable. Nasceu em Cadiz, Ohio. Em 1 de fevereiro de 1901. E faleceu em Los Angeles, Califórnia. Em 16 de novembro de 1960. Entre seus destaques, Nas Garras da Ambição, O Grito da Selva, Esse Homem é Meu, Um Rei e Quatro Damas. Mas um filme que eu gosto dele, sem ser do Oeste, foi o clássico E o Vento Levou. Era fantástico. Clark Cable faleceu aos 59 anos de idade. Em 16 de novembro de 1960. Ele sofreu um infarto do miocárdio. E faleceu 10 dias depois. Ele foi se afutado no mesmo santuário que havia construído para sua mãe, Carole Lombardi. No The Great Monzoleau, em Forest Laugh Memorial Park, em Glandeio, Califórnia. James Stewart. James Madeleine Stewart. Nasceu em Indiana, no estado norte-americano da Pensilvânia. Em 20 de maio de 1908. E faleceu em Los Angeles, em 2 de julho de 1997. Entre seus filmes, Flechas de Fogo e O Sangue Semeou a Terra, O Preço de Um Homem, A Conquista do Oeste, entre outros. James Stewart faleceu aos 89 anos de idade em sua casa, em Beverly Hills, Califórnia, de embolia pulmonar. Ele encontra-se sepultado no Forest Laugh Memorial Park, em Glandeio, Los Angeles, nos Estados Unidos. Aldi Murphy. Aldi Leonor Murphy. Nasceu em Kingston, em 20 de junho de 1925. faleceu em Cataua, em 23 de maio de 1971. Entre seus filmes, estão Cavaleiros da Bandeira Negra, Onde Pera, A Traição, Jornada Sangrenta, Traição Cruel e A Passagem da Noite, entre muitos outros. Fez muitos filmes de faroeste. Aldi Murphy faleceu jovem. Em 28 de maio de 1971, o avião particular, em que viajava Murphy e mais quatro executivos, teve um apane, a 20 quilômetros da cidade de Arronach, na Virgínia. Ninguém sobreviveu. Murphy foi sepultado no cemitério nacional de Arlington. Foi um grande ator. Randolph Scott. George Randolph Scott. Nasceu no condado de Orange, no estado da Virgínia, em 23 de janeiro de 1898. Ele faleceu em Beverly Hills, em 2 de março de 1987. Entre seus destaques, estão Richa Antiga, A Lei da Fronteira, A Vingança dos Daltons e A Terra dos Homens Maus, entre tantos outros. Randolph Scott. Ele faleceu no dia 2 de março de 1987, aos 89 anos de idade. Após ter sofrido vários ataques de pneumonia e ter o coração muito debilitado. Ele foi sepultado no Starwood Cemitério, em Charlotte, nos Estados Unidos. Vamos agora falar de Roy Rogers. Além de ator, ele foi cantor. Participou de filmes como A Volta de Bill the Kid, Dias de Jesse James, A Lei da Fuga, Robin Hood do Oeste, entre outros. Roy Rogers faleceu de problemas cardíacos em 1998, a uns 86 anos de idade. Ele foi sepultado no Sunset Hills Memorial Park, na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora vamos mandar um alô aí, super especial para os nossos queridos inscritos. Rafael Araújo, sempre nos apoiando. Obrigado, Andréia, lá de Califórnia. Meire Lazier, o nosso amigo Alexandre Rota, de Piracicaba, sempre com a gente. O Ibrahim Fernando, o Josinaldo Silvano de Barros. Elizabeth Santos, que mora em Guaratuba, Paraná. O Alexandre Marra, lá de Garanhuns. O Valdeir Fonseca, de Uberlândia. O João Benedito Serra, sempre com a gente. Vem o Mar dos Santos, o Vicente Cardoso Medeiros. Isa Marques, o Luiz Otávio. O José Cosme, lá de Santa Cruz do Capeberibe, Pernambuco. O Helheiser, sempre com a gente. Minha querida amiga Manu Aguiar. Roberto Carlos Gonzaga. A Suzana Santos de Campos. Fernando Araújo, mais uma vez, um abraço. Raquel Silva, de São João do Meritim, Rio de Janeiro. O Nando Azevedo, de Paudalho, Pernambuco. Obrigado. Paulo Roberto Pinho, o nosso amigo Bruno Oliveira. Pastor Roney, Jean Moraes, Alisângela Cândido. Maria Aparecida de Oliveira, Claudete Pinto. Alessandra Nobre, obrigado. Henrique Silva, Luiz Antônio Dias, lá de Piauzinho. Rafael Guedes, o Jotinha. Dicas de Jú, nosso amigo Jotavlog. Bruce Zardo Nofre. O Jamaica Ferreira, o Ágora Top. Obrigado aí pelo carinho. Daqui a pouquinho, no finalzinho do vídeo, a gente manda mais a luz para vocês. Continuando as homenagens, vamos falar agora de Errol Flynn. Errol Leslie Thompson Flynn. Nasceu em Hobart, no estado australiano da Tasmânia, em 20 de junho de 1909. E faleceu em Vancouver, no Canadá, em 14 de outubro de 1959. Entre seus destaques, uma cidade que surge, a Estrada de Santa Fé, Caravana do Ouro, entre outras. Ele faleceu aos 50 anos de idade, vítima de ataque cardíaco e problemas relacionados ao alcoolismo. E foi se aputado no Forrest Law Memorial Park, em Glandeio, na Califórnia, Estados Unidos. James Garner, também uma lenda do cinema. Nasceu em Norman, de Oklahoma, em 7 de abril de 1928. E faleceu em Los Angeles, em 19 de junho de 2014. Entre seus grandes sucessos, estão no Rastro dos Bandoleiros, do Ellen Diabo Canion. O meu preferido foi o Maverick, que ele contracenou ao lado do grande Mel Gibson, filmaço. Quem não assistiu ainda, assista. Ele faleceu aos 86 anos de idade. Glyn Ford. Gilling Samuel Norton Ford. Nasceu em Quebec, no estado do Canadá, em 1 de maio de 1916. E faleceu em Los Angeles, em 30 de agosto de 2006. Alguns destaques nos filmes Império da Desordem, No Velho Colorado, A Mensagem do Renegado, Sangue por Sangue, entre outros. Ele faleceu aos 90 anos de idade. Alan Latte. Alan Nalbridge Latte. Nasceu em Hot Springs, no estado americano do Arkansas, em 3 de setembro de 1913. E faleceu em Pau Springs, na Califórnia, em 29 de janeiro de 1964. Entre os destaques, a Estrela do Ocidente, a Marca Rubra, o Último Galdilho, Os Brudos Também a Amam, entre outros. Ladte faleceu em Pau Springs, Califórnia, devido ao álcool e calmantes. Com apenas 50 anos de idade. Ele foi executado no Forest Law Memorial Park, em Glandeio, na Califórnia. Freddy McMurray. Frederic Martin McMurray. Nasceu em Kankake, no estado americano de Illinois, em 30 de agosto de 1908. E faleceu em Santa Mônica, em 5 de novembro de 1991. Entre os seus destaques, Texas Rangers, Furacão Negro, A Última Etapa, entre outros. Ele faleceu aos 83 anos de idade. E foi sepultado no Holy Cross Cemetery. Sterling Hyde. Nasceu em Nova Jersey, em 26 de março de 1916. E faleceu em Salsalito, no estado norte-americano de São Francisco, Califórnia, em 23 de maio de 1986. Entre os seus filmes de destaque, Barreiras de Sangue, Flechas Incendiárias, Garganta do Diabo, e Abrindo Horizontes. E faleceu vitimado pelo câncer de próstata, aos 70 anos de idade. Rory Calhou. Nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 8 de agosto de 1922. E faleceu em Burbank, em Los Angeles, em 28 de abril de 1999. Entre os seus destaques, Resgate da Honra, Honras Centroteiras, O Derradeiro Assalto, entre outros. Ele faleceu em consequências da diabetes e complicações de um enfisema pulmonar. Seu corpo foi cremado. Ele faleceu aos 76 anos de idade. Gregory Peck. Eldred Gregory Peck. Nasceu em San Diego, no estado da Califórnia, em 5 de abril de 1916. E faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 12 de junho de 2003. Entre seus destaques, Duel ao Sol, Céu Amarelo, Matador, entre outros. Gregory Peck faleceu em Los Angeles, no dia 12 de junho de 2003, aos 87 anos de idade. Segundo sua esposa, Veronique, que estava ao seu lado, ele estava segurando sua mão, ele fechou os olhos, dormiu e se foi. Ele encontra-se sepultado na Catedral Nossa Senhora dos Anjos, em Los Angeles, fundado na Califórnia. Ele tinha 87 anos de idade. Robert Taylor. Panglé Arlingon Prum. Nasceu em Philei, no Nebraska, em 5 de agosto de 1911. Ele faleceu em 8 de junho de 1969. Entre seus destaques, Gentil Tirano, O Caminho do Diabo e Caravana das Mulheres. Ele faleceu vitimado pelo câncer nos pulmões. Ele foi sepultado no Forest Law Memorial Park, em Glandeio, Los Angeles, Califórnia. Robert Taylor. O Caminho do Diabo tinha 57 anos de idade. George Hilton. George Rio Acosta Hilar. Nasceu em Montevideo, no Uruguai, em 16 de julho de 1934. E faleceu em Roma, na Itália, em 28 de julho de 2009. Entre seus destaques tem um tempo de massacre, aleluia para Dejango e mais um para o inferno. Em 28 de julho de 2019, a esposa e parceira de Hilton, divulgou um comunicado em suas contas nas redes sociais, anunciando que Hilton havia falecido, depois de uma longa doença não revelada em Roma, na Itália. Ele tinha 85 anos de idade. Bert Lancaster. Berta Stefan Lancaster. Nasceu em Nova Iorque, em 2 de novembro de 1913. E faleceu em Los Angeles, em 20 de outubro de 1994. Seus destaques, a parte, Vera Cruz, Homem até o Fim, Sem Lei, Sem Alma, entre outros. Depois de uma operação de urgência no coração, teve uma trombose cerebral, em 1990. O que deixou numa cadeira de rodas. Ele faleceu em Los Angeles, em 1994, intimado por um ataque cardíaco. Ele encontra-se deputado no Insta World Village Memorial Park, Cemitério, em Los Angeles. Ele tinha 80 anos de idade. Walter Brenner. Walter Andrew Brenner. Nasceu em Linn, no estado de Massachusetts, em 25 de julho de 1894. E faleceu em Oxnard, na Califórnia, em 21 de setembro de 1974. Entre seus destaques, Cavaleiro do Texas, A Lei da Coragem, Lei e Ordem, entre outras. Ao todo, ele fez mais de 100 filmes de faroeste. Ele faleceu aos 80 anos de idade. Jim Martin. Grande ator. Nasceu em Stamberville, em 7 de junho de 1917. E faleceu em Beverly Hills, em 25 de dezembro de 1995. Entre seus destaques, estão o Rei do Laço, Onde Começa o Inferno. Os Quatro Horóis do Texas, entre outros. Foi parceiro por muitos anos, ao lado do grande comediante Jerry Lewis. Após o falecimento do filho, Jim mergulhou em bebidas e se afastou do público. Tal fase se seguiu até o seu falecimento. Ele foi se aputar no Asterold Village Memorial Park, Cemitério. Ele tinha 78 anos de idade. Tom Taylor nasceu em Nova York, em 9 de agosto de 1903. E faleceu em Detroit, em 1 de maio de 1954. Além do destaque em filmes de faroeste, ele foi o primeiro fantasma, o super-herói e também o capitão Marvel no cinema. Ainda fez O Fantasma do Oeste, Amor e Dever, O Tempo das Inteligências e A Lei da Fronteira, entre tantos outros. Taylor foi acometido de uma artrite reumatoide, que prejudicou sua carreira e limitou sua atuação durante alguns anos. Ele faleceu de insuficiência cardíaca, com apenas 50 anos de idade. E foi sepultado em Monte Oliver, Cemitério, em Detroit. Uma das maiores lendas do faroeste. Tom Mix Thomas Rezikian Mix Nasceu na Pensilvânia, em 6 de janeiro de 1880. E faleceu em Florence, Arizona, em 12 de outubro de 1940. Entre seus grandes sucessos estão O Cowboy Milionário, Corações do Oeste, O Fora da Lei, A Noiva do Bandido, O Coração do Texas, entre outros. Foi um dos pioneiros do cinema. Em 12 de outubro de 1940, Tom Mix dirigia seu carro corte, vestido de cowboy. E na parte traseira do carro, trazia duas maletas de metal. Perto de Florence, no Arizona, Mix não percebeu um grupo de operários trabalhando. Quando foi desviar, capotou. E uma das maletas atingiu a sua nuca, quebrando-lhe o pescoço. Ele faleceu aos 60 anos de idade. Uma das grandes lendas do cinema. Gary Cooper, Frank James Cooper, nasceu em Helena, no estado norte-americano de Montana, em 7 de maio de 1901. E faleceu em Los Angeles, em 13 de maio de 1961. Entre seus destaques, Jornadas Heroicas, O Galante Aventureiro, Legião de Heróis, O Pistoleiro do Destino, entre outros. Em 1960, ele fez duas cirurgias para a retirada do câncer de próstata e, em seguida, no colo. Os médicos acreditavam que ele estava curado. Até 1961, quando estava filmando na Inglaterra, o ator começou a sentir fortes dores no pescoço e no ombro. Após se consultar, descobriu que o câncer havia se espalhado para os pulmões e os ossos. O ator acabou optando por não fazer tratamentos pesados. E acabou falecendo aos 60 anos de idade. Ele encontra-se sepultado no cemitério Sagrado Coração de Jesus, no condado de Sutcock, em Nova Iorque. Vamos agora falar de uma das lendas do faroeste. Robert Mitchum. Robert Charles Durman Mitchum. Nasceu em Brickport, no estado norte-americano de Connecticut, em 6 de agosto de 1917. E faleceu em Santa Bárbara, na Califórnia, em 1º de julho de 1997. Foi uma das maiores lendas dos filmes de faroeste. Entre seus sucessos, Sangue na Lua, O Vale da Aventura, Nas Margens do Rio Grande, Desbravão do Oeste e Eldorado. Além de Tom Stone. A Justiça está chegando. Um filme incrível. Esse eu recomendo. Ele faleceu devido a complicações de um câncer no pulmão e efizema. Ele tinha 79 anos de idade. Gab Hayes. George Francis Gab Hayes. Nasceu em Westville, em 7 de maio de 1885. E faleceu em Burbank, em 9 de fevereiro de 1969. Também participou de muitos filmes de faroeste. Como Cavalgada Heroica, Chumbiaço, Cavaleiro do Destino e Sorte de Verdade. No início de 1969, ele foi hospitalizado no Hospital St. John's Burbank, Califórnia, para tratamento de doenças cardiovasculares. Ele faleceu no dia 9 de fevereiro de 1969, aos 83 anos de idade. Ele foi sepultado no Fort Laugh Memorial Park Cemetery, em Los Angeles, Califórnia. Richard Widmerk. Nasceu em Sunrise, Township, em 26 de dezembro de 1914. E faleceu em Rooksbury, em 24 de março de 2008. Entre seus sucessos, Céu Amarelo, Lança Perdida, Duelo na Cidade Fantasma, entre outros. E faleceu aos 93 anos de idade. Ernest Borgnin, outra lenda do cinema. Hermes Efron Borgnino. Nasceu em Herndon, no estado norte-americano do Ohio, em 24 de janeiro de 1917. E faleceu em Los Angeles, em 8 de julho de 2012. Entre os sucessos, estão o Pistoleiro, Pera Cruz, O Meu Ódio Será Sua Herança e O Rastreador, entre outros. Ele faleceu de insuficiência renal, no Hospital de Los Angeles, Califórnia. Ele tinha 95 anos de idade. Richard de Boone. Nasceu em Los Angeles, em 18 de junho de 1917. E faleceu em Santiago Agostino, em 10 de janeiro de 1981. Entre seus sucessos, Estomão Tens Ardentes, Cidade do Mal, Corações Divididos, Arizona Violenta, entre outros. Ele faleceu vitimado pelo câncer, em 10 de janeiro de 1981. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas no Havaí. Ele tinha 64 anos de idade. Jack Palance. Outra lenda do cinema. Vladimir Palanuk nasceu em Hasleton, no estado norte-americano da Pensilvânia, em 18 de fevereiro de 1919. E faleceu em Montecito, na Califórnia, em 10 de novembro de 2006. Entre seus sucessos, O Último Guerreiro, Os Brutos Também Amam, As Últimas Pistoleiras, entre outros. No Brasil, Palance é conhecido por apresentar uma série, acredite se quiser, da Rede Manchete, fez muito sucesso. Ele faleceu de causas naturais, em 10 de novembro de 2006, aos 87 anos de idade. Thomas Millian. Thomas Quintin Rodrigues. Nasceu em Havana, em Cuba, em 3 de março de 1933. E faleceu em Miami, na Flórida, em 22 de março de 2017. Entre seus sucessos, O Último Samurai do Oeste, Quando os Brutos Se Defrontam, e Os Quatro do Apocalipse. Ele foi encontrado sem vida, em sua casa em Miami, na Flórida, em 22 de março de 2017, aos 84 anos de idade. Outra lenda, fantástico. James Cobur, James Harrison Cobur III. Nasceu em Laurel, no Nebraska, em 31 de agosto de 1928. E faleceu em Los Angeles, em 18 de novembro de 2002. Entre seus sucessos, Os Indomáveis, Jovens Demais Para Morrer, Maverick, Sete Homens e Um Destino, entre outros. James Cobur, faleceu repentinamente em sua casa em Beverly Hills, aos 74 anos de idade. Devido a um ataque cardíaco fulminante. Ele está sepultado no Westerwood Village Memorial Park, Cemetery. Ele tinha 74 anos de idade. Joey McCraer. Joey Albert McCraer. Nasceu na Califórnia, em 5 de novembro de 1905. E faleceu em Los Angeles, em 20 de outubro de 1990. Entre seus sucessos, tem Búfalo, Cavaleiro Misterioso, Quando as Pistolas Decidem, entre outros. Ele faleceu aos 84 anos de idade. E nossa última homenagem, para o vídeo de hoje, é para Lee Marvin. Nasceu em Nova Iorque, em 19 de fevereiro de 1924. E faleceu em Tucson, no Arizona, em 29 de agosto de 1987. Entre seus sucessos, estão O Pistoleiro, Sete Homens Sem Destino, Os Três Discípulos da Morte, entre outros. Lee Marvin faleceu em 63 anos de idade, vitimado por um ataque cardíaco. Encontra-se sepultado no Cemitério Nacional de Erdito. Vamos mandar um abraço para os nossos amigos e amigas. A Alessandra Nobre, obrigado pelo carinho. O Diego Lira, a Elza Vance, mãe da minha querida amiga Virginia Lully. A Queen, lá da Colômbia, obrigado pelo carinho. A Claudete Pinto, nossa psicóloga. A Cláudia Gomes, lá de Parazinho. O Edivaldo Oliveira, até o Tônio. E Natal, Rio Grande do Norte. Nadir Noelle, o Emerson Rocha, de Eloy Mendes. Obrigado pelo carinho. A Patrícia Mello, a Deise Abreu, o Paulo Rocha, Valdênia Rocha também com a gente. O Henrique Silva, o Agresti Populares, o Elias Rodrigues de Mello, sempre com a gente. E esse foi o vídeo de hoje. Pesquisamos profundamente todos os grandes atores que fizeram Faroeste e que já faleceram, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Wildes Alves, o seu canal de homenagem. O Edivaldo Oliveira, o seu canal de homenagem.